Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Nesse vídeo eu vou compartilhar as informações dadas pela Shopee a respeito do reembolso quando você efetua o pagamento via S parcelado. Primeiramente a Shopee explica que existem duas maneiras de você pedir esse reembolso pelo app e por meio do suporte. Então na primeira opção que é pelo app a Shopee fala que essas solicitações são mais rápidas e podem ser feitas em até 7 dias após o recebimento do produto. Já via suporte a Shopee fala que vai levar mais tempo para ser finalizado devido à análise de cada solicitação. E fala também, nós te orientamos a solicitar pelo app se ainda for possível, porém se houver passado mais de 7 dias desde o recebimento do pacote seguiremos cuidando do caso pelo suporte. Então para que você seja reembolsado depois de passados 7 dias você só vai conseguir fazer isso acionando a Shopee pelo suporte. Eu vou deixar o link para você acessar o atendimento do suporte via formulário aqui na descrição do vídeo. Prosseguindo aqui, a Shopee explica que o processo de reembolso ele vai depender se você já pagou alguma parcela ou não. Se ainda não pagou nenhuma parcela, o valor do pedido reembolsado será abatido automaticamente das faturas correspondentes. Isso já aconteceu comigo e realmente foi dessa maneira que foi feito. Simplesmente, todas as faturas que tinham sido geradas foram extornadas e não apareceram mais na minha conta. Agora, se você já chegou a pagar alguma parcela e já tem uma conta bancária cadastrada no app da Shopee você receberá o reembolso em até 10 dias. Mas caso você não tenha uma conta bancária cadastrada você vai precisar cadastrar essa conta. Após isso, o seu reembolso será realizado em até 10 dias. Também vou deixar esse link para cadastrar uma conta na descrição do vídeo para você. E por fim, a Shopee deixa alguns avisos importantes a respeito desse reembolso. O processo tempo de reembolso também depende da natureza de sua solicitação de devolução e reembolso. Dependendo de toda a situação, da análise que seja necessária de ser feita é que vai determinar o tempo de solução para a liberação desse reembolso. Caso tenha que realizar a devolução dos produtos pode levar até 7 dias úteis. Após o recebimento do pacote de devolução para que a análise seja realizada e o processo seja finalizado. Então primeiro, o vendedor precisa receber essa devolução certificado de que você devolveu exatamente como você recebeu para só então a análise do reembolso ter prosseguimento. Os produtos devolvidos serão verificados pelos vendedores antes que sua solicitação possa ser aprovada e processada como eu mencionei anteriormente. E por fim, os prazos se iniciam a partir da revisão das evidências e aprovação do reembolso. Então os prazos mencionados anteriormente você não pode começar a contar a partir do momento que você pede o reembolso e sim a partir do momento que ocorre a aprovação do reembolso. À medida que vocês, compradores, forem solicitando esse reembolso seguindo tudo aqui que a Shopee indicou deixem aí nos comentários se está acontecendo conforme o que está sendo explicado aqui se não está acontecendo se você recebeu o seu reembolso se você não recebeu para que saibamos se está funcionando ou não porque essa questão do reembolso na Shopee todos sabemos que é problemática. Mas talvez no S parcelado não seja assim porque eu tive um reembolso feito de uma maneira muito rápida porque eu não tinha feito pagamento de nenhuma parcela eu acredito que quem passe pela mesma situação vai ter aprovação rápida também eu só tenho dúvidas se o mesmo acontece com alguém que já tenha feito pagamento de uma parcela por isso é importante que vocês compartilhem a experiência de vocês aí nos comentários. Espero que essa informação tenha sido útil para você a qualquer dúvida deixa aí nos comentários até a próxima